Aí, vê se não fica de gracinha com a minha namorada, ouviu? Não se preocupa não. A Gwen só é atraente para os padrões humanos. Ahn... Verdade. Eu já vi o planeta do Hulk. Não tem compolação. Eu tô ouvindo, hein? Então, pra ele, a Gwen é o quê? Um orangotango de Ocum? Here we are the narrator We are the warriors that build this...